Acelera o carro, motorista, olha! A onça, final de contrato em catalão, mais um cliente insatisfeito com garantia, a crau de Alcântara, o é nóis e o chicatriz, chama, eu falei pra ele assim ó, se você, se você, ó é você, se você, 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 eu vou levar lá no Giovanni, ele vai te apertar, vai te agoniar, e ele falou assim, não, deixa comigo que agora eu tô bem, agora eu tô bem, eu não tô fazendo mal não, tá bom, você se ajeita, porque senão o GG te aperta, se ajeita, a gente já sabe que o GG tá de folga, então não aperta não, que você tem que dar assim, mas depois, tá bom? Tchá, calma que eu tenho um plano, ó o cotô, ó o cotô, deixa eu mostrar pro senhor onde é o cotô, onde é o cotô? Cláudio Alcântara, motorista Quem é que consegue reconhecer? Ah, de costa pra Catalão e de frente pra quem, 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 quem? Aqui é Cumari, né? Depois de Catalão, Cumari. Mas nós vamos aqui em busca em Minas Gerais, só, meu amigo Gennaro, casal contonete de Minas Gerais, um forte abraço, e o contonete passou um negócio aqui pra mim, rapaz, eu não consegui nem, é, é, assinar atenção pra ele devida, mas, tchá, calma aí que eu vou arrumar um jeito aqui, viu, contonete, calma aí, vai dar certo, vou ligar pra você pra nós trocar uma ideia, tá bom? Então é isso, compromisso finalizado com sucesso, graças a Deus, essa estrada está toda modificada, toda mudada, porque isso aqui era rolo e confusão, e pobreema, e pobreema, hoje é uma pista dupla dessa aí, né, cara? Ah, é bom demais, imagina, já que o Brasil anda sobre rodas, deveria ser isso aí, tudo na tela, essa trepidação nem é do buraco, é do CK3 que fica trepidando, tá igual a... tá igual o... o... o coisa, fica só se coisando, ó, a gente tá aqui, beranim, queijo fresquinho de Minas Gerais, sou, beranim já, beranim, tipo no triago mineiro, vai, é, Uberlândia, Uberaba, qual que é o triago mineiro, é, Uberaba? Genário, fala aí, é Uberaba, Uberlândia, e o do outro lado ali é Itupacicuara, né, que vai ali no sentido, o Prata, né, não sei se tem a ver, é, se é esse mesmo, é o Prata, Uberaba, Uberlândia, eu nunca entendi como é que é o triago mineiro, eu sei que quando eu, uma hora eu vou ter que pegar o outro de volta, que eu não sei onde eu tô, alguém me segure. Então é isso, cê viu, rapaz, nós conseguimos carregar lá no Pernambuco, rapidão, botou pra F, fez-se embora, descarregou, agora dá uma em busca de outro, de outro ruído, certo? Vocês, é, aí mesmo eu não tô mostrando aí negócio de carga, é, onde carregou essas coisas, porque eu não posso, tá, gente, desculpa aí, é, veja bem, veja bem, você é meu amigo, meu miglis, meu miglis, mais perto de meu miglis, você, tá aí assistindo nós, ô, abaixa bom, viu, as coisas, mas tem outro, miglis, tem outro que tá vendo por outro lado, sabe, diga, olha, fulano carregou uma coisa ali, ó, vamos lá, ele vai passar em todo lugar, entendeu, aí, assim, aí não vai não, né, motorista, aí não dá, né, aí não dá, né, entendeu, nós brinca, brinca, mas nós depende dos outros, imagina, você dá o queijo pro ratão, né, ô, o que acontece, a pessoa de muita má festa, meu demais, você pensa que não andam aí, ficam vendo vídeo, pra saber o que que o povo tá carregando, pra onde tá levando, é, é, é um monte de coisa aí, é, pô, calma, não pode, calma, tem que abrir o oi, tem que abrir o oi, 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 agora tá feio, o bicho tá pegando, aí, ó, um marinho, retorno, um marinho, tá vendo, tô errado, não tô perdido, não, tô perdido, não, graças a Deus, fiquei muito satisfeito, enrolou no carregamento, mas desenrolou no descarregamento, rapaz, eu andei isso aqui naquele jacaré que eu tinha, isso aqui, ó, tudinho aqui, ó, descendo série, subindo série, correndo, rolou de confusão, esse paredão quebrando aqui, eu lembro de tudinho isso aqui quebrando, os paredão aqui, ó, é, boache, danada, hum, aqui tem o rio, né, que é o posto Canabrava, né, que é a divisa de Minas Gerais, pra subir pra Uberlândia, é, subir pra Uberlândia, mora o CK3, mora o CK3, mora o CK3, aí, subiu pra Uberlândia, é, fica bonito, né, rapaz, ó, tem algumas passas que fica bacana, ô ed, ô ed, ô ed, ô ed, ô ed, vai descer, ô ed, bacana, vou levar vocês mais um pedaço pra frente ali, peraí, fica aí, papai, aqui vale a pena pagar o pedaço, né, porque você vê o jeito da estrutura, top demais, você tá doido, porque o carro economiza, né, você queira ou não, você economiza, você economiza, você economiza óleo, você economiza, é, suspensão, a fadiga, você economiza muita coisa, né, você com uma pista boa, você tá doido, isso aqui, a gente descia aqui, ó, era fileirinha, ó, fileira de, fila indiana aqui, uma atrás do outro, bem devagarzinho, aí de vez em quando descia um abusadinho, já era, entendeu, e lá pra cá tinha uma pedra ali com os caminhões, os caminhões, o carro, amolava ela, fazia ela amolar ela, não tem o ritmo de ser nada, perigoso, perigoso, o carro vai descendo, não vai muito sentir não, ele vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, aqui ó, o, 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 deixa eu tentar ver aquela placa ali, pra mostrar pra vocês aqui, onde é que nós estamos, você e Joe, aqui ó, do seu lado esquerdo, é o posto Canabrava, antigo, hoje não funciona mais, né, Paraguaria, 38km, Uberlândia, 68, hoje não funciona, que era o posto Canabrava, que era o posto fiscal aqui, sabe, que era o posto fiscal aqui, aí os caminhões paravam aqui ó, acaba puxando o estacionário, ele descia, batia um na traseira do outro, descia e virava, não, virava um caramba aí, e era um posto fiscal bem afamado assim, bem rigor, criterioso, né, porque aqui é uma divisa, né, de quem vai, nós estamos no Goiás, e vamos entrar agora em Minas Gerais, ó, Goiás e Minas, tá vendo, ó, a plaquinha do lado direito aí, ó, Goiás e Minas, tá vendo, isso, e essa curva aqui é que o bicho pega, ó, essa curva aí, ó, então o caba vem, 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 ela vai inclinando pro lado, ó, você pode perceber que eles fizeram ela meio que levantando, porque eles deitavam muito caminhão aí, isso, ó, ó, aí, deitava não, deita até hoje, ó, ó, tô falando pra você, não adianta correr ali, ó, meu Jesus, tá vendo, esse aqui, ó, então não mudou muita corra não, não mudou muita cor não, porque é o seguinte, ó, é, é, esse pedaço aqui, ó, da onde você tá vindo aí, ó, da onde você tá vendo descer esse scanner aí, ó, é onde tinha mais acidente, ó, essas pedras aí, ó, rasgava tudo aí, ó, lapidava as pedras que era um carro e caminhão, largando tudo aí, ó, quando o caba chegava lá em cima já não tinha mais freio, cansei de ver, fumaceava tudo, e não tem esse negócio de bom de freio, de bom não sei o que, tem, tem que ter medo, hoje em dia, a gente tem aí um tal de retardo, um freio febre, e um monte de coisa arada aí, que ajuda a frenagem, mas, gente, o caba tem que ter medo, se não tiver medo, acaba-se coisa, entendeu, é assim, infelizmente, tem que ter medo, bote medo na sua cabeça que dá certas coisas, principalmente você que tá começando aí agora, e, o caba tem que ter medo, isso não é o primeiro acidente não, tá, é o segundo, porque, por acaso, tá filmando aí, apareceu, hein, mas é por o segundo acaso, tá, e é isso, bom, eu vou mostrar pra vocês, é, a curva, que era o, a curva perigosa, vocês viram, e, e assistiram a situação difícil, né, mas que Deus é mais que um, que o piloto lá esteja bem, com a graça de Deus, é, que volte pra sua família limpar-se, perdeu até a linha, um forte abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitiu, valeu, gente, muito obrigado por ter nos acompanhado, nossa saída daqui, de Lusiana, em busca do Pernambuco, nossa volta do Pernambuco, em busca Catalão, no Goiás, um forte abraço, valeu, gente, a você que não assistiu o nosso vídeo ainda, volta lá, se inscreva no canal e participe com a gente. Cláudio Alcântara Motorista